Sejam bem-vindos. Curta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Cantor perde a vida de forma triste e Brasil chora. Morre o cantor Davin Lima, famoso pela música Sumerjilis. O grupo pelo qual Davin Lima fez parte foi um dos maiores no mundo inteiro. Na década de 1990, por exemplo, a canção Sumerjilis chegou a ficar em número 3 entre as 100 mais tocadas dos Estados Unidos, levando a trupe ao estrelado imediato ponto nos últimos meses. Fãs de Davin Lima estavam orando pelo cantor, que lutava em uma emocionante luta contra o câncer. Infelizmente, o profissional da dramaturgia acabou não sobrevivendo ao tratamento contra a doença. Entre os grandes hits que ficaram conhecidos na voz do músico, um dos mais marcantes é a canção Sumerjilis. Deixe seu comentário. Obrigado.